Pois é, mais um por dentro da garagem, bora lá Só que diferente Vamos lá, deixa ele jogado aí Por dentro da garagem com um lowmore Com um tratorzinho aí Ficar mais eu firmando tensão nele Só boto pra foder, bicho Não sei nem como é que tá Sem gasolina Primeiro passo, vou baixar um pouquinho aqui Pra não vocês me escutarem Gasolina Eu emprestei ao meu vizinho aí Ao menino E ele quebrou o terminal de direção Aí eu vou trocar aí pra vocês verem E o bicho tá largado Nossa senhora E aí E aí E aí E aí E aí Já tem gasolina bastante suficiente pra brincar Vamos lá brincar Aqui ó O nome dado Terminal de direção é Bow join Vamos trocar né Os bow joins E aí E aí E aí E aí E aí É simples, galera. É um serviço desse aqui. Muito simples e rápido. Deixa eu marcar mais ou menos aqui onde é que tem que marcar. Já fui. Deixa eu marcar mais ou menos aqui. Deixa eu pegar outra chave para dar o contraperto. Deixa eu pegar outra chave para dar o contraperto. Essa música aí, eu não tenho problema com Copyrights. Então, posso escutar. E o YouTube é foda, bicho. Estou com essa palhaçada. Eu sei que não é o YouTube, mas o pessoal que faz as músicas, né, velho? Porra, bicho. A gente ajuda até a promover, velho. Você escutando uma música assim, pessoal, pô, que música é essa? Você ajuda até a promover, né, cara? Aí você tem que estar babando os caras, botando crédito, não sei o quê. É uma inchação de saco, velho. Opa, tá tão apertado, velho. Nossa! Não é suposto que você tá apertado assim, não. Aí emprestei o vizinho, né, emprestei o vizinho e ele bateu com a roda, não sei onde. Aí quebrou e ficou calado. Eu fiquei chateado com ele, porque ele quebrou. O menino, né, o garoto. Não é o pai dele, não. O menino. Prestei pra ele. Ele bateu e ficou calado. Ficou caladinho ali, pá. Ele ter chegado pra mim e ter dito. Se eu li. Se eu li. Véio do céu, agora que eu vi. Se eu li. Quebrou aqui, ó. O que é que eu faço? Me ajuda aí, o senhor. Tá? Pede-se ajuda, sei lá, velho. Fizesse qualquer coisa, entendeu? Me explicasse que tava quebrado. O que me deixou chateado é que ele ficou calado, velho. Entendeu? Eu sei que não quebrou por vontade própria, porra. Você. Pô, mas fala, velho. Ah, você quebrou, velho. Quebrei. Ok. Então bora consertar. É preciso pra consertar. Não tem jeito pra consertar. Tem que comprar peça. Beleza. Tem problema não. Vou cobrar a peça de uma criança, velho. Mas ele não entendeu isso. Ficou caladinho. E aí eu fui pegar... Pra fazer a grama. O trator quebrado. Meu irmão. Meu irmão, eu fiquei puto, velho. Tô demorando assim porque eu tô usando a chave errada, tá, galera? Tô usando a chave errada. De propósito, pra demorar um pouquinho. Vamos usar a chave certa. Pra você ver a diferença. Vamos usar a chave certa. O resto é achar. Doze. Três. Eu quero a quatorze. Impossível. Se eu não precisasse da quatorze, ela tava aqui na minha cara. Só porque eu preciso da quatorze, ela não tá aqui. Não sei não. Nada não. Deixa eu pegar do outro jogo aqui. Viu a diferença? Puta que lameda, bicho. Caralho. Tem alguma coisa errada, velho. 13 mesmo, velho. Putaria, bicho. Tá de frescura com minha cara, velho. Porra. Porra. Nessa treze já tá mal assombrada. Deixa eu pegar outra. Treze. Tchau. 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 Brincadeira, velho, por que se aperta? Pronto, feito aí. Organizado, guardar o pino, o outro, o que eu troquei não foi o que quebrou, já troquei do lado de cá, trocada, pecinha trocada. A renda quebrou, ele saiu daqui de dentro, então, lixo, lixo, dá uma limpada né? Ok. 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 Que produto é esse ali que você está jogando? Windex. Windex. Que nada a ver. Isso é produto de limpeza de casa, velho, para limpar vidro. Mas ali, esse produto aí tem um ácido que corrói as partes plásticas. Corrói, mas não corre essas coisas todas não. Mas ele limpa legalzinho. Entendeu? Dá uma... E é um trator que eu deixei ele na chuva aí, sol. É um trator velhinho, velho. Esse trator aqui, se eu fosse comprar ele novo, ele saia no valor de uns mil e poucos dólares. Certo? Mil, mil e pouquinhos. Mil, mil e pouquinhos. Mil, mil e pouquinhos. Trezentos trilhos. Trezentos doletos. Mas ta novinho, tá? Só o bicho faz barulho para caralho porque o escapamento dele ali ta vazando. Então, não to a fim de... Ajeitar não. Aí eu vou fazer um barulho da porra, o escapamento... Tá um barulho arretado mas... Tu não é aí, vai, pra ele. Tô nem aí pra ele, quero que ele funcione e me faça o trabalho dele. Tchau. Novinho, velho. Boto ele na carga aqui um pouquinho pra ele pegar uma carraguinha. Cara Eu gosto de ter minhas coisas na oficina Na minha oficina Na minha garagem Certo Um dia que eu organizar Tudo isso aí Aí eu faço um vídeo mostrando O que é que eu tenho Beleza? Mas por enquanto Vai vender, vamos ver como é que tá a bateria É, vai ver, tá morto Vamos cargar mais rápido Tá zerada a bateria Porra Tá nem dando Vamos ver se ela vai ler De repente a bateria não presta mais Que ali já é pra ela dar Um sinal de vida ali já Vamos ver, né Se vai pegar carga Aquela galera ali Trabalhando ali, ó Lá no fundo Foi o seguinte Desde madrugada Um cheiro de gás Quer dizer, essa casa aqui Feria muito a gás E a gente pensava que o vazamento de gás Era dessa casa Aí veio muita Muita coisa aí As empresas de gás Vinha aí Vinha aí Vê E nada Mas o vazamento Era lá embaixo Então eles trabalharam a noite toda E ainda continuam trabalhando Já é de tarde Já é meio de pouquinho Uma hora da tarde já E eles continuam trabalhando lá É papai Tá ficando doida Eu é que liguei errado Como o negócio é inteligente Não dá carga Então bora ver quanto é que tinha de carga 7% de carga Tinha Deixa eu dar carga aí Que a gente vai ver Deixa eu ver como é que tá O óleo Nunca mexi no óleo desse tratorzinho Nunca mexi Nunca troquei o filtro de óleo também Nunca troquei o óleo dele Esse motor a gente tem que trocar Tem que de vez em quando dar um Tá, é baixo Será que é o único óleo que eu tenho O da moto O restinho da moto Vai ser o dele mesmo Né, velho Ali botando óleo de moto No motorzinho desse Serve, velho Serve, é sintético Eu acho que serve Não tem problema não O certo era eu ligar ele, né E aqui a menina Linda, né, velho Eita, painel bonito Acertei já Já Me dá a carga nele pra ele pegar, né Vai lá buscar a laca Vai o que, rapaz Vou comprar Vou mamar Voltinha Voltinha aqui, ó Uma lapada Que você não se ajeita Minha filha Dona cocada Deixa eu ligar aqui Dá um azinho nos pneus É, filho A gente também dá Manutenção no tratorzinho Rapaz É um vazio o pneu, velho Dá 10 libras, né A gente também dá 10 libras, é o que eu vou usar, deixa eu ver da frente quanto é que está. Vem, vibra. 10 libras, 10 libras está bom, não uso muito pés, muito bom demais, nem precisou de ar. Está bom mesmo. Próximo que nós vamos mexer, em outro vídeo, em outra edição, vai ser isso aqui. Essa pecinha aqui que nós vamos trocar, essa daqui, olha ele aqui, esse menino aí, mas depois, depois, que eu não estou com saco agora não, para ele não. Minha prioridade é aqui, porque já já a gente tem que fazer a última grama do mês, porque o mês de outubro, a partir de agora, não vai crescer mais a grama. Então, a grama não vai crescer mais, vai começar a ficar tudo seco, vai começar a cair, já está começando a cair muito o painstrol, que chama painstrol. Aquilo ali vai cair tudo, tudo isso aí vai virar folha, folhagem, já está caindo muita folha. Então, vai ficar aquela bagaceira de folha aí. Então, esse vai ser o trabalho da gente, soprar, ficar vivendo o dia todo e ensoprando aqui. Não vai ter mais grama, então eu vou encostar ele, botar ele para pegar e depois encostar ele, ficar só na carga lenta aí. Não vai ter mais grama, então eu vou encostar ele. Bom, galera, se eu for continuar o vídeo, essa carga aí vai demorar. Mas ele está pegando, ele está fazendo tudinho, então eu encerro o vídeo aqui, com o por dentro da garagem, fixando o tratorzinho, beleza? Valeu, espero que vocês estejam gostando aí das séries do por dentro da garagem. Por dentro da garagem com a moto acabou, mais ou menos, porque não tem mais assim, não tem mais coisa para me colocar na moto, né? Então a moto está meio que pronta, só botar as rodas, pintar as rodas e... Tá bom, acabou, beleza? Não vai ter mais nada de especial, não. Sim, os adesivos. O adesivo cheguei a comprar, mas esse aí eu vou fazer outro vídeo, porque esse vídeo que eu vou fazer é um vídeo de desabafo, entendeu? Porque o cara que me vendeu foi um filho da puta, velho, comigo. Mas tranquilo. Então fica aquele abraço. E até o próximo vídeo. Mais um por dentro da garagem. Valeu!